A gente abre o 21h30 desta noite conversando com Paulo Sotero, jornalista brasileiro, vive em Washington há mais de 30 anos, diretor do Instituto Brasil no Wilson Center. Amanhã temos a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Paulo Sotero, em primeiro lugar, muito obrigado por atender a TV Urbana. Em segundo lugar, vou explicar para as pessoas o que é o Instituto Brasil do Wilson Center. Boa noite, querido. Muito boa noite, Felipe. É um prazer estar com você, com os espectadores da TV Urbana. Enfim, é sempre uma alegria falar com os amigos do Rio Grande do Sul. Eu, enfim, respondendo a sua pergunta, o Instituto Brasil é um dos programas do Woodrow Wilson International Center for Scholars. O Wilson Center é o memorial nacional para o 28º presidente dos Estados Unidos. O Woodrow Wilson, homenageado no Brasil pela Avenida Presidente Wilson, no centro do Rio de Janeiro, foi um modernizador da presidência americana, governou durante e após a Primeira Guerra Mundial, propôs a criação da Liga das Nações, que não deu certo, mas resultou, depois da Segunda Guerra Mundial, na Organização das Nações Unidas, o Instituto Brasil foi criado como um projeto inicialmente, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, um pouco por iniciativa dele. Em 2006, eu fui chamado a liderar o programa e, enfim, transformá-lo num instituto. Estamos lá há um pouquinho mais de 10 anos, fazendo um programa que tem por objetivo explicar o Brasil aos Estados Unidos, ao público americano, o Brasil na sua complexidade, enfim, como uma democracia, uma democracia que atravessa, enfim, em momentos hoje difíceis, uma crise econômica bastante profunda, eu diria até uma crise moral muito profunda, mas, enfim, ao mesmo tempo com uma visão, que é a minha visão, realista, mas sempre esperançosa, e, enfim, enfatizando que o Brasil é um país que enfrenta os seus desafios, por mais penosos que eles sejam, eu creio que o que nós vimos, a atividade de promotores, juízes, de, enfim, as pessoas da Polícia Federal, mesmo que haja aqui e ali abusos, nessas atividades, é algo que se dirige ou que reforça a afirmação do primário da lei no Brasil, que nós reputamos como uma coisa muito importante no aperfeiçoamento da democracia. Nós fazemos vários programas, diálogos sobre ciência e tecnologia, sobre inovação, sobre sustentabilidade ambiental, porque são temas importantes para o Brasil, são temas em que o Brasil e os Estados Unidos dialogam bem, e esse é o nosso papel, é um instituto muito pequeno, nós somos apenas três pessoas, mas procuramos, como eu disse, manter as pessoas aqui, enfim, informadas sobre as nossas coisas no Brasil e sobre as relações do Brasil e dos Estados Unidos, que enfrentarão certamente novas oportunidades e novos desafios agora na administração Trump. O que esperar de Donald Trump em relação ao Brasil? O que pode acontecer em termos de relações comerciais Brasil e Estados Unidos a partir de amanhã, a partir desta sexta-feira, quando Trump... Olha, Felipe, os desafios do Brasil estão no Brasil. Não há nada que o presidente Trump, ou se você quiser imaginar por um minuto, se eleita, se tivesse sido eleita, a presidente Hillary Clinton pudesse fazer pelo Brasil, o que o Brasil não teria que fazer primeiro em seu próprio benefício. Então, eu vejo, o Brasil não está no radar, o Brasil não aparece nos temas, enfim, mais controvertidos que foram tratados durante a campanha, contraste, claro, com o México. O México é um país que foi central na campanha, o Donald Trump prometeu construir um muro, enfim, isso tem a ver com a questão da imigração, temas muito importantes nos Estados Unidos. O Brasil não é esse país, o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, as empresas brasileiras, enfim, inclusive algumas de origem gaúcha, como a Gerdau, empregam gente nos Estados Unidos, tem subsidiárias aqui. O que, enfim, existe é uma expectativa que é da administração Trump, era da administração Obama, é que o Brasil, enfim, enfrente bem os seus desafios, resolva as suas, enfim, as nossas aflições aí, de forma a poder, enfim, usar o seu formidável potencial, os seus ativos, que são importantes, em benefício, não apenas de si mesmo, mas dos outros. Quer dizer, o Brasil é um país que tem tamanho para, enfim, quando cresce, quando vai bem, o Brasil é um país que beneficia os países vizinhos e, enfim, beneficia os Estados Unidos, cria empregos aqui. Eu acho que a expectativa é essa, mas o Brasil não está, digamos, no radar do Trump. E isso, eu acho que é algo bom, positivo. Nós estamos aí voltados para os nossos próprios problemas. Os nossos próprios problemas não foram criados aqui, foram criados todos aí por nós mesmos. A questão da indústria brasileira frente a esse, abre aspas, dá para chamar de nacionalismo, fecha aspas, proposto pelo Trump aí, como é que a indústria brasileira pode, nesse caso, abrir negociação com os Estados Unidos a partir de tudo que o Trump tem dito nos últimos dias em relação, por exemplo, às fábricas de automóveis? Olha, Felipe, aí eu acho que, outra vez, o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. No seu nível econômico é certamente a mais fechada. Algumas das propostas do Trump facilitam, enfim, dinâmicas para o Brasil. O Trump manifestou-se, por exemplo, contrário ao TPP, que é a Parceria Transpacífica, que é um gesto, uma iniciativa do Obama para enfrentar a ascensão econômica da China, organizando ali o espaço da Ásia e do Pacífico em benefício dos Estados Unidos. O Trump entende que esse é um acordo comercial que causaria mais danos do que benefícios aos Estados Unidos, que a economia americana já é aberta. Enfim, ele usou o TPP de uma forma, aliás, muito eficaz, tanto que, enfim, ele identificou o problema que foi também identificado por um dos seus contendores democratas, o senador Bernie Sanders, forçando até a própria Hillary Clinton a mudar de opinião em relação ao TPP durante a campanha. Isso quer dizer que, enfim, que o humor americano aqui, o estado de espírito, não está muito mais para esses grandes esquemas de liberalização comercial, que beneficiou vários países da região. O Brasil dele não participou por opção. O Brasil foi convidado, inclusive, durante um pequeno período, no começo do governo do presidente Lula, chegou a liderar, junto com os Estados Unidos, as negociações para a formação da área de livre comércio das Américas, a Alca. Enfim, isso, o colapso da Alca, em novembro de 2003, foi comemorado pelo então governo brasileiro como uma vitória, porque o presidente Lula havia dito já, na sua primeira campanha presidencial, que a Alca é um projeto de anexação econômica do Brasil pelos Estados Unidos. Bom, hoje a realidade é outra. Hoje nós temos um governo que diz que quer relações mais próximas, empresários brasileiros que afirmam que querem, enfim, uma relação mais aberta com os Estados Unidos. Alguns chegaram, a própria CNI já chegou a falar em acordo de livre comércio, mas o Brasil chega, obviamente, atrasado nessa discussão, a discussão hoje é outra. O atual embaixador nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, deu uma entrevista recentemente na qual disse que a postura de Trump em relação a esses acordos comerciais abre oportunidades para o Brasil, e uma que ele cita é a possibilidade do Brasil aproximar-se dos países das Américas no Pacífico, ou seja, o México, a Colômbia, o Peru e o Chile, que têm economias mais abertas, enfim, e o Brasil iniciar esse processo de liberalização aí na vizinhança. A ver se isso acontecerá, já há um processo, certamente, de abertura no Brasil, nós vimos isso no caso da Petrobras, na mudança do marco regulatório do pré-sal, com o fim da obrigatoriedade da participação da Petrobras em todos os postos do pré-sal, enfim, que é um convite a empresas petroleiras do Bonito e ele participar. Mas eu acho que estamos ainda no começo e haver, enfim, nós não sabemos ainda quem serão os líderes das equipes do Departamento de Estado, no National Security Council, no Tesouro, etc., que levarão ao diálogo com o Brasil. É cedo, mas existe uma coisa importante entre o Brasil e os Estados Unidos, são países que, ou são sociedades que, tradicionalmente, se veem de forma positiva e criam uma pressão sobre ambos os governos para desenvolver relações, enfim, boas relações. Com relação à agricultura, o Brasil é um player mundial na agricultura, em algumas questões da agricultura, como é que deve se comportar Brasil e Estados Unidos? Olha, isso, aí sim, se você olhar, enfim, fala-se do G7, ou falava-se do G7 na economia mundial, que eram as sete potências capitalistas mais importantes, fala-se hoje de um G2, que é a China e os Estados Unidos. Na agricultura, o Brasil é parte do G3, o Brasil, os Estados Unidos e a China são os maiores produtores de alimento do mundo, aí você tem a União Europeia, hoje também num processo de mudança, de adaptação, que é também um ator importante, aí há que, enfim, estabelecer linhas de comunicação. Isso melhorou no último governo e no começo deste governo, embora o Brasil tenha se fechado ainda mais no governo Dilma, o fato é que, no começo agora do governo Temer, já houve, enfim, foi resolvida uma pauta que estava pendente há décadas, que é a abertura do mercado de carne e natura dos Estados Unidos para o Brasil, isso já aconteceu. Agora, o Brasil e os Estados Unidos, como você disse, são players, são atores importantes nesse mercado, eles podem efetivamente ter um papel forte no desenho das regras junto a organizações internacionais e eu creio que existe uma disposição hoje no governo brasileiro, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Fazenda, de buscar esses pontos de convergência em relação ao governo Trump. É cedo ainda para dizer, mas, enfim, as pessoas ligadas ao setor agrícola que conhecem bem a importância da agricultura brasileira e eu creio que há amplo espaço para diálogo se nós, enfim, deixarmos de lado os nossos critérios ideológicos que presidiram aí, que governaram muito do que o Brasil fez externamente nos anos recentes e olhar objetivamente para os interesses que, em alguns casos, são convergentes e em alguns casos, não são. A política existe exatamente para negociar esse tipo de coisa. Bom, a situação, nossas cidadãos brasileiros versus fronteiras americanas, né? Há dois tipos, aquele pessoal que consegue o visto, vai tranquilamente aos Estados Unidos, muda alguma coisa e vai ter um fechamento de fronteiras, a questão do México vai influir na utilização dos coiotes por brasileiros que não obtêm o visto e querem viver nos Estados Unidos? Olha, creio que, enfim, isso não muda muito. Ninguém extraditou mais estrangeiros que estão em situação irregular nos Estados Unidos do que o Obama. Eu creio que, enfim, o Trump criou essa expectativa, o controle da imigração foi uma de suas grandes bandeiras, enfim, ele fez de uma forma que incomodou e certamente incomoda muito os mexicanos. mas há algumas realidades, Filipe, que são, enfim, difíceis de mudar. Os mexicanos vêm para cá não apenas porque essa é uma nação próspera, é uma nação do primeiro mundo, mas também porque os trabalhadores mexicanos e de outros países das Américas que vêm para cá, eles são necessários aqui. Há setores da economia americana que não funcionam sem certos trabalhadores, enfim, trabalhadores braçais, por exemplo, na agricultura. Aí é uma questão de oportunidade. O perfil do trabalhador imigrante nos Estados Unidos tem melhorado, digamos, eles são cada vez mais bem educados, não apenas os que vêm da América Latina, mas também os que vêm da Ásia, que fazem parte de um contingente importante, formam um contingente importante. Então, enfim, eu creio que na política de imigração há que esperar ver, enfim, o debate foi dominado, por exemplo, pela questão da construção do muro. Você já tem, dentro do próprio governo, da futura administração de Trump, que está se formando, o secretário da Segurança Interna, Homeland Security, o general Kelly, que já manifestou na sabatina de confirmação dúvidas em relação à eficácia do muro. Enfim, e isso é algo que podem construir o muro da altura que quiser, mas que isso não vai parar. Quem quiser vir para os Estados Unidos arrumará uma forma de entrar aqui. Os coiotes, obviamente, são, enfim, um pouco aproveitadores de uma situação que exploram gente em situação de vulnerabilidade para ganhar dinheiro com, enfim, às vezes, desfechos trágicos. Sotero, só para a questão do visto, aquelas pessoas que entram legalmente. Existia uma expectativa, em função do crescimento há alguns anos da economia brasileira, que fosse cortada a necessidade do visto, fosse cancelada a necessidade do visto para que a gente tivesse livre acesso aos Estados Unidos e cidadãos brasileiros. Isso está fora de questão nesse momento. Olha, essa coisa, a cada visita presidencial, a cada visita de ministros aqui, esse assunto vem à tona. O fato é o seguinte, pela lei americana, os critérios para a dispensa do visto, os países que entram na lista com os cidadãos não necessitam visto, isso não é uma negociação bilaterna. Isso está na lei americana. Há que cumprir alguns critérios. Um dos mais importantes é que a proporção de rejeição de pedidos de visto nos países esteja abaixo de 3% do total. O Brasil, numa fase melhor da economia, foi um dos países, enfim, que mais forneceu turistas para os Estados Unidos, turistas que vinham para cá e gastavam, enfim, aparentemente o que tinham e o que não tinham. E os Estados Unidos não têm nenhum problema com isso. Aqui é um país, e podem vir todos gastar bastante dinheiro. Os vistos, os consulados americanos no Brasil se prepararam para isso. E hoje, enfim, o movimento caiu em função da nossa crise econômica. Não creio que haverá nenhuma revisão das regras nessa área. Então, a mudança, o fim da exigência do visto acontecerá, enfim, quando o Brasil retomar o crescimento econômico e quando, como eu disse, um desses critérios, que eu acho que é o mais importante, que é a taxa de rejeição de pedidos de visto de entrada por brasileiro, visto de turista por brasileiros, nos Estados Unidos, cair abaixo de 3%. Há outras formas de facilitar a concessão de vistos para empresários, para cientistas, etc. Mas, enfim, essa expectativa, que volta e meia se cria no Brasil, que agora vai liberar visto, não acho que esteja entre os assuntos imediatos. Tá. Sotero, só para fechar a questão de vistos, não é o motivo da nossa entrevista, a gente está querendo saber como é que deve se comportar o Trump, mas o Rio Grande do Sul ganha um consulado. A partir desse ano deve inaugurar o consulado no Rio Grande do Sul, volta, Porto Alegre volta a ter um consulado americano. Vai mudar muito a relação dos gaúchos, inclusive com o Wilson Center, essa possibilidade de acessar bolsas de estudo, muda alguma coisa, melhora muito a nossa situação, a gente vai mudar de patamar nessa questão para os gaúchos. Como é que você acompanha isso aí? Olha, eu quero facilitar a vinda dos gaúchos para cá, de turistas, de empresários, as viagens, etc. É sempre bom, né? Eu acho muito bom quando ouço, enfim, que linhas aéreas estão estabelecendo novas frequências. Há um acordo já assinado pelos dois países, que se chama Open Skies, pelo qual as empresas aéreas dos dois países têm facilitada a abertura de rotas entre os dois países, de qualquer cidade para qualquer cidade. É um processo, enfim, que obviamente exige algumas autorizações das autoridades de aviação, mas é muito mais pelo acordo, será facilitado. Isso acontecerá quando a economia brasileira, enfim, retomar o ritmo e as pessoas passarem a ter renda, para voltarem a ter renda, para viajar mais para o exterior, mas, enfim, facilitará, por exemplo, para estudantes do Rio Grande do Sul, para empresários do Rio Grande do Sul, cientistas, virem para os Estados Unidos, e aí, enfim, cabe aos gaúchos interessados nas relações com os Estados Unidos, cabe aos brasileiros e aos americanos, enfim, pensar juntos, ter ideias. Eu acho positivo, quanto mais contato, quanto mais contato brasileiros e americanos tiverem, eu acho que maiores são as chances de as relações do Brasil-Estados Unidos se tornarem relações produtivas, deixando, enfim, essa superficialidade um pouco festiva que, às vezes, domina o diálogo. Eu creio que o Brasil e os Estados Unidos, como diz o atual subsecretário de Estado americano, Thomas Shannon, que foi embaixador em Brasília e poderá vir a ocupar uma posição importante na futura administração, ele é do Departamento de Estado, da burocracia permanente, ele costuma dizer, e eu creio que vários diplomatas brasileiros concordam, que os interesses permanentes do Brasil e dos Estados Unidos são mais convergentes do que divergentes. Isso não significa que não haja diferenças assim, mas que os dois países, as duas maiores democracias das Américas, têm, sim, os instrumentos e o interesse para tratar bem dessa relação e torná-la produtiva para benefício mútuo. A gente já estourou nosso tempo aqui, mas aquela primeira pergunta, só para... Quem é que assume nesta sexta-feira? É o Trump da campanha ou vocês que estão aí imaginam que vai ter alguma guinada, alguns 180 graus e ele muda o comportamento do candidato, do cara da transição, que sempre foi polemista, para um outro tipo de figura quando sentar na cadeira de presidente no Salão Oval, na Casa Branca? A expectativa, Felipe, é que o exercício do poder normalizará o Trump. Ou seja, que a realidade, a realidade do mundo, a realidade do exercício do poder do governo dos Estados Unidos, que é uma organização extremamente complexa, a necessidade de produzir os resultados que ele prometeu durante a campanha, tudo isso, o papel dos assessores entre os quais há, enfim, empresários importantes, líderes militares importantes, tudo isso tenderá a fazer com que o presidente Trump se torne mais previsível do que foi o candidato Trump. Isso, enfim, está ainda por se provar, mas a ideia de o governo dos Estados Unidos, a imprevisibilidade, está frequentemente associada à instabilidade. A ideia de o governo dos Estados Unidos como gerador de instabilidade não é uma ideia que tenha, sobretudo, instabilidade em casa, me refiro à instabilidade em casa. Não tem muita precedente histórico recente nos Estados Unidos, não é algo que esteja no interesse do país, não tem simpatia dos americanos, que são muito pragmáticos, e, enfim, a expectativa, como eu lhe disse, é que o poder normalize o presidente Trump e um indício, o primeiro indício é o que foi anunciado esta manhã, uma das primeiras visitas que ele fará a uma instituição federal será a agência de inteligência, a CIA, com a qual ele brigou até outro dia. Enfim, a realidade, digamos assim, que a expectativa é que o presidente Trump caia na real e passe a, enfim, governar, a produzir resultados, porque é isso que os americanos esperam e cobrarão dele, e o primeiro teste não está muito distante. Em novembro do ano que vem, haverá eleições parlamentares, a totalidade da Câmara, um terço do Senado, e este será, obviamente, um teste para o presidente Trump. Câmara e Senado que hoje são republicanos, estão na mão, dos republicanos estão na mão de Trump, mas que vão passar por esse teste, como disse Sotero, e há possibilidade de uma guinada, os democratas vão tentar aproveitar para voltar com mais força, principalmente para o Congresso americano e com isso dar uma controlada nas ações do Trump. Sotero. Mas pode ser, mas pode ser, Felipe, que o Trump seja bem sucedido, pelo menos inicialmente, como presidente, como foi como candidato. Nós estamos em terreno não mapeado na política americana, e eu acho que as previsões a essa altura devem ser feitas com muita cautela. Sotero, muito obrigado pelas análises para nós aqui da TV Urbana, muito obrigado pelo trabalho aí em Washington, o sucesso no Instituto Brasil no Wilson Center. Obrigado mesmo, uma boa noite para você. Boa noite, Felipe, a você e a todos os espectadores da TV Urbana. Um prazer estar com vocês. Conversei com Paulo Sotero, jornalista e uma pessoa que conhece muito da política doméstica americana e dessa relação, conforme ele mostrou, Brasil e Estados Unidos. A gente vai a um rápido intervalo comercial, na sequência você segue 21 e 30, falando um pouco de cultura, o que vai acontecer em Porto Alegre nesse final de semana em instantes. Tem o Jazz Festival, tem Porto Verão Alegre e tem muito mais para você. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais. Você ganha qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue três dois seis seis dois zero dois cinco ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br Venha conhecer a Galeteria Esbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora, com as novidades do Brasil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriasbardelotto.com.br Acesse e a a a a a a a Música Esse é o pessoal do Kula Jazz, uma das atrações do Poa Jazz Festival Que se inicia nesta sexta-feira no Barra Shopping Sul Mas a ideia é movimentar a cidade Porque há outros locais onde nós teremos eventos do Poa Jazz Festival Carlos Badia, tudo pronto? Boa noite Prazer te ter aqui, querido O prazer é nosso Estou feliz de estar aqui no teu programa e te rever Sim, a gente começa a terceira edição do festival Na sexta-feira, sábado e domingo, 20, 21, 22 Os shows começam às 8, os portões abrem às 7 E sempre com três shows por noite E esse evento no Barra Shopping No centro de eventos do Barra Shopping Sul É a culminância do festival Que é um festival que desde o início foi concebido Para extrapolar a simples mostra musical A gente sempre teve o objetivo de que esse momento Da grande mostra musical Fosse a culminância Mas que não se esgotasse nisso Então nós temos uma preocupação desde o início De reforçar muito a parte educacional do festival Então nós temos... Porque vocês querem, na verdade, criar novos jazzistas? Há uma preocupação de reforçar com novos jazzistas As pessoas irem... Porque tem masterclasses, né? Como é que é isso? A preocupação é a formação de plateia De público, não de músicos Não de jazzistas, né? Porque tem um dos critérios básicos Que nos move na parte educacional É de que as pessoas não têm como gostar Do que elas não conhecem Perfeito Então é nosso papel também Apresentar, especialmente para as crianças E a gente faz desde a primeira edição Vamos completar 90 oficinas Para crianças carentes Crianças da Rede Municipal de Ensino Para ONGs Com profissionais super competentes Apresentando outros universos musicais Outros estilos Que não aqueles que a mídia A grande mídia propõe o tempo inteiro As referências hoje dessas crianças É hip hop É... Funk Qual é a referência dela no dia a dia? Eu acho que é o que a gente Vê hoje Quando liga a TV É... Aberta Ou liga o rádio Numa rádio que seja mais comercial E a gente ouve o funk Carioca A gente ouve muito o sertanejo universitário Que é... Não... Eu acho que não é bem um sertanejo É uma música mais romântica Romântica, claro Ou inclusive Uma música que Que apela para Para... Para... Questões Dos relacionamentos De uma forma Até jocosa Às vezes Eu vejo letras que Dá vontade de rir Mas... Ou de chorar Ou é... Ou de chorar Rir para não chorar E... Eu acho que é isso Que é apresentado Como... É opção Aí a criança Nós estamos falando aqui De criança de que? De 7 a 14? De 7 a 14 7 a 14 Criança que tem isso no dia a dia Sertanejo universitário Pagode Hip Hop Funk Não Chega lá Assim Crianças Estamos aqui para apresentar Abrir Mostrar para vocês O mundo do jazz Como é que é essa receptividade? Como é que é essa troca? É... Não é A gente Procura Abordar Os profissionais São muito bem Embasados Pedagogicamente E a gente não Insere isso De uma forma Muito orgânica Seja através Da confecção De instrumentos De sucata Seja através Da... Da... Do contato Do audição De um De um tipo De música Seja através De aprender De aprender a compor A rapidamente Montar Uma estrutura Musical Então É inserido Dessa forma De uma forma orgânica Não como Olha Temos aqui Um cardápio Esse aqui É o jazz Esse aqui É a música Instrumental brasileira A proposta A proposta O projeto homenagem É o jazz Que faz parte Da programação Paralela Do festival O Hermeto Disse assim No show Da redenção No show Na redenção Com a Brothers Orquestra Onde ele foi Homenageado E ele disse As pessoas falam Da música Pro povão A música Pro povão É o que eu faço Também Né Por que Que a gente Tem que rotular Essa coisa Que o povão Só consome Aquilo que é Mediano Ou Abaixo Da média Né E a gente percebe Claramente isso Quando a gente Ouve por exemplo Orquestra Se apresentando Em locais públicos Quem vai Vai muito povão Assistir E eles vão lá E vão curtir E saem dali Estasiados Isso não quer dizer E não significa Que eles saem dali E vão comprar um disco Ou vão passar A ouvir só isso Né Até porque É uma iniciativa Às vezes isolada Né Se há uma continuidade Daí a importância De continuidade De projetos Como o nosso Ou como Apresentações De orquestras Isso começa A se inserir De uma outra forma Né Quer dizer Você propõe As pessoas Com continuidade Um outro tipo De arte Né Um outro tipo De Que não é Inacessível Não é uma coisa Que Que Prescinde De Elaborações Intelectuais Ou uma formação Não É a apreciação Da arte A apreciação Da arte Qualquer um Qualquer um Tem Ou pode ter Só que tem que propor Claro Bom Tem essa questão toda De vários eventos Alguns eventos São gratuitos A parte do Barra Shopping Não é gratuita Não Não é gratuita Então tem Tem eventos Gratuitos Aulas gratuitas Masterclasses Gratuitas Gratuitas Exatamente E aí tem a parte Do Barra Shopping Que não é Difere muito O público Quando tem que pagar Quando é O público Que vai ao Barra Shopping É um público Diferenciado Nessa questão Olha Nós desde o início Nós priorizamos O ingresso Muito barato Muito acessível Eu não acredito Em gratuidade Tu não forma Público Com gratuidade O tempo inteiro Eu acho que o público Precisa Ter Essa noção Do valor Daquilo que está Apreciando E o ingresso É uma das formas De dizer Sim Eu apoio Esse artista Eu apoio Essa iniciativa E eu Estou fazendo Um investimento Nisso E investimento Para mim Quer dizer As pessoas Não se importam Ir no bar E gastar 80 reais Em shopping Mas elas Por que Elas não podem Gastar 80 reais Para pagar Um artista Que vão ver Para apreciar No caso Do bar São 80 reais Que é inteira Meia para estudantes É as pessoas Acima de 69 De 60 anos Paga 40 reais E assiste Numa noite Três shows De alto nível Quando é que vai ser Homenagem Impulsionando Que é o homenageado Dessa edição Desde a primeira edição A gente tem um homenageado Digamos assim Que é o ano Deste homenageado Na primeira edição A gente homenageou O Paulo Dorfman Que é um grande músico Gaúcho Que acho que Merecia Uma grande homenagem Pela importância Que ele teve Na formação De muitos músicos Como professor Depois homenageamos O jornalista Paulo Moreira Que tem Há 17 anos Um programa de jazz Que antes Foi produtor Do Rui Carlos Osseman Ainda na Itapema FM já Com um programa de jazz Aí o Paulinho Está na FM Cultura Com um programa De jazz Há 17 anos Todas as noites Todas as noites Duas horas De programa Não é moleza E ele é aquele cara Especialista mesmo Ele por exemplo Numa gravação De 1940 e poucos Do Charles Park Ele sabe Que o baterista Tocou com o dedo quebrado É o bonito Essa história É Essa história Ele vai nessa refinação Então É um cara Um grande divulgador Da música instrumental brasileira Da música instrumental gaúcha E ele é É Mereceu Muito essa homenagem Ao segundo ano Com certeza E agora No terceiro A gente vai homenagear Um cara Que Para nós É uma referência Em 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 vários níveis Que é o Luiz Fernando Veríssimo O pessoal botou e tirou Bota Luiz Fernando Veríssimo Na tela aí Tocando o sax dele No jazz Seis Seis O que é o Luiz Fernando Veríssimo A gente vai com o que é o Luiz Fernando Veríssimo Do que? Tchau, tchau. 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 Então faz tempo. Luiz Fernando, um CD só. Ilha Deserto, tem o aparelho. Tem a eletricidade, Ilha Deserto, tem o aparelho. Para ele assim, Miles Davis. Aí eu perguntei agora para ele, não lembro se essa pergunta foi por aí, na cadeira. Eu disse, Miles Davis, assim. Bom, o gosto continua mesmo, a fidelidade ao Miles continua mesmo. Continua. E fora isso, ele montou um grupo de jazz que estava em atividade no grupo até pouco tempo. Ele monta um grupo que gravou quatro CDs, né? Quer dizer, ele tem uma atividade musical muito forte. Eu acho que o grande sonho dele era viver da música, né? E fora isso, recentemente uma editora, que eu não vou lembrar o nome agora, lançou um e-book só com textos dele sobre jazz. Não tenho essa, então vou ter que atrasar isso. Se eu não me engano, foi lançado recentemente, só jazz. É texto sobre jazz. Amanhã, sábado e domingo. Quais são os destaques da programação do Pua Jazz Festival? Olha, este ano a gente continua dando essa ênfase à música brasileira, músicos que têm uma fama muito grande fora do Brasil e aqui no Brasil. Eles não são tão reconhecidos assim, quer dizer, como... Espero...